E o SBT Interior traz agora uma boa notícia para quem está planejando comprar a casa própria. Olha, os juros bancários para crédito imobiliário estão mais baixos. Uma ótima oportunidade para aqueles que têm uma renda fixa e não estão endividados. Elida conta que ela e o noivo estão ansiosos. Eles não vêm a hora de ter a própria casa. Fizeram muitas contas e simulações em agências bancárias. Mas o resultado sempre fica muito distante do que eles poderiam pagar. Nós tínhamos a expectativa de ter a nossa casa própria, ter o financiamento que seria nosso. Porque a gente tinha aquela expectativa, aquela ansiedade. E como não deu certo, então para nós foi um bode de água fria. A compra e venda de imóveis e mesmo a construção civil passou meses amargando resultados pouco expressivos em todo o país. Por isso, e também para conseguir mais mercado no setor de crédito imobiliário, algumas instituições financeiras baixaram os juros. E podem tornar o sonho da casa própria uma realidade mais concreta para muitos brasileiros. Essas duas medidas, o aumento da cota, possibilitando uma entrada menor. E uma prestação menor encaixando na renda, a nossa expectativa é que o sonho da casa própria se amplie mais ainda para os nossos clientes. Nesta instituição bancária, o financiamento permitido antes de até 50% do valor total do imóvel aumentou o limite para 70%. Já os juros caíram 1,25%. Para se ter uma ideia, em um financiamento de 300 mil reais, haveria uma economia de, em média, 50 mil reais. Para uma economia que tem uma taxa de juros muito alta, em que a população está endividada, a casa própria é um sonho de todos nós, a redução da taxa de juros e o aumento da disponibilidade de crédito para financiamento de casa é uma ótima notícia. Mas, segundo especialistas, a boa notícia pode não atingir a um número expressivo de pessoas, por dois fatores, a instabilidade da economia e o alto índice de endividamento da população. Com isso, nem todos têm hoje como aproveitar esses juros mais baixos. Você só entra no financiamento de longo prazo quando você tem uma perspectiva boa e uma certeza, ou pelo menos uma solidez nos seus recursos futuros.